E aí galera, e aí galera, quer dizer, e aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui de novo no Oniblock, né? O Skyblock, pode chamar como você quiser Bem, vocês já viram o primeiro episódio, né? Eu acho que todos aqui já viram Bem, mas agora, vamos continuar aqui, né? Por causa que a gente não terminou, né? A gente tem que zerar isso daqui E como que nós vamos conseguir lá, você me pergunta, né? Bem, eu não sei Mas hoje, o nosso objetivo é pegar finalmente uma lava pra fazer o portal do Nedry Só que daí nós vamos ter que fazer uma bola de uma reforma aqui, senão vai estar tudo errado É, mas a gente vai ter que quebrar tudo, mas vamos perder uma bola de uma madeira, eu acho É Deixa eu ficar aqui mais perto Pelo menos aqui, pelo menos aqui, pelo menos aqui, pelo menos aqui, por favor Por favor, pega a madeira Não, foi Agora, aqui, não pode Não, foi Aqui, não foi Não foi de novo E nós vamos ter que, eu acho que a gente vai perder um, não Eu acho que vamos ter que colocar aqui Deixa eu tirar aqui essa árvore daqui, senão vai dar tudo, é ruim Deixa eu quebrar tudo, quebra, quebra Ué, por que que o resto? Ué Ué Tá bom, tá bom, tá bom Agora vamos Agora tira isso daqui, ó Vou tirar aqui a toncada de trabalho O baú O baú Eita poxa Tô pra pegar bastante coisa E a, e também A, e a Ae Foi tudo Foi tudo Olha só Fornalha Tá aqui E também Bom E também a bancada de trabalho, né Agora vamos ter que colocar Eles bem aqui, né Por causa que senão vai queimar tudo, né Senão vai Senão tudo vai de F, né Pelo menos, né Pelo menos não vai de F Ae Vamos colocar aqui a Pra nós ser uma próxima árvore de beta, né Vamos quebrar aqui Por favor Ae Deixa eu ver se eu tenho mais Terra Ae Tenho mais terra Daí Daí o que nós faz? Daí nós faz Um lugar maior aqui, ó Pronto Daí aqui nessa área A gente deixa demarcado com alguma coisa Com o que que eu deixo demarcado? Demarcado Demarcado Com o que que eu deixo demarcado? Ah Não Poxa, dá pra fazer coisa de madeira É Mas agora Vamos voltar A quebrar o bloco, né Eita Não cai, não cai Ah, queria ter pegado Morre, é Nossa Ah Machado de madeira Mais terra Mais terra É É Pedra Cervão Finalmente E Vamos continuar aqui Bom Agora Deixa eu cortar aqui Tem que fazer alguma coisa Pra Pra conseguir passar daqui Sem Sem ficar pulando Senão nós morre Ufa Conseguimos passar aqui Tá bom Ah, já sei Vamos fazer uma laje de pedra Vamos lá Ué Ué Como que faz uma laje de pedra então? Não entendi Como que nós vai passar? Todos Criados O que é isso? Jorito Ah O que é isso? Livro e pano Por que que eu vou precisar de um livro? É uma pênada Não sei por que Mas nós não vamos conseguir fazer nada Eta Quase que eu esqueço Que só dá pra fazer aqui, né? A laje de pedregulho Já, né? Deixa eu pegar aqui Vai Nós tem que fazer mais É isso Ah Propaganda de novo Não Pelo menos não é propaganda Toda hora Pronto Agora Nós O lugar errado Tem que ser mais pra baixo Aí Daí fica Demarcado Onde que é Pelo menos, né? Ixi Perdei uma boa Ah não De novo Não Pelo menos Essa nós conseguimos pegar É Agora Coloca aqui Daí a última A última Foi A última Agora Agora Deixa eu demaracar aqui Prontinho Agora Tá Não gostei De vocês Não Tira 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 Quando que vai começar A vir lã Nós Tira 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 Até 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 agora Nós Não Tem Na Dica De Nada Pra Ah não Eu vou aqui De novo Não Deixa eu Fazer Aqui Um localzinho Aqui Pra Pra daí Elas Conseguirem Sair Para os animais Conseguirem Sair E não Morrerem Por favor Que dê certo Por causa Que eu quero Muito O animal Aqui Por causa Que eu não Quero ficar Sozinho Mas não Tá muito Tá muito Chato Só ficar Sozinho Aqui Sem fazer Nada Nada Aê Vaquinha Deu certo Vai lá Vaquinha Finalmente Temos Na nossa Na nossa Segunda Habitante Né Que é a nossa Primeira Vaquinha Pô Imagina Se nós Tivesse Trigo Daí Que seria Bom Mesmo Quase Que daí É Dá Pra Reproduzir As Vaquinhas Daí Seria Melhor Né O Negócio Demorado De novo Não Carvão Conseguir Vamos Conseguir Tá bom Tão Com Muito Carvão Agora Agora Vamos Vamos Tem Seis A gente Tem que Minerar Mais Ferro Muito Mais Ferro Eu acho Que com Só Seis Ferro Espera Seis Ferro Precisamos Só de Mais Um Ferro Pra Fazer Um Peitoral Vai Por favor Vem Mais Ferro Vem Mais Ferro Por favor Ferro Eu quero Ferro Não Isso Ferro Oh Oh Ferro Cadê você Ferro Preciso de você Ferro Vamos Com A Picareta De madeira Quanto Vier Agora Picareta De pedra Vai Obrigado Agora Nós Conseguimos Esquentar Aqui Olha só E coloca Mais Um Daí Deixa Eu Pegar Aqui O E Agora Vaquinha Espera Aí Por favor Vaquinha E Quando Tiver Pronto Você Me Avisa Tá 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 Deixa Ver se Já Terminou Já Terminou Vamos Precisar Desses Ferros Pra Fazer O Nosso Peitoral Quase Que Sem Peitoral Não Dá Pra Sobreviver Né Pô Se Viesse Mais Dois Ferros Pelo Menos Daí Nós Iam Conseguir Na verdade Mais Quatro Ferros Daí Nós Iam Conseguir Fazer Daí Nós Iam Conseguir Fazer Uma Botinha Também E Picareta De Pedra Tá Bom Agora Agora Picareta De Madeira Agora Nós Temos Usar A Picareta De Pedra Só Quando Nós Precisamos Mesmo Por Caso Que Senão Vai Dar Rundo Vamos Vamos Vamo logo, vamo logo, vamo logo, vamo logo, vamo, 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 aí, quebrou, aí, pá, tá bom, é, agora, a bachada de madeira, bachada de novo, vamo, 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 deixa eu ver se já dá pra fazer minha, minha, meu peitorão, já, já dá, agora, bora fazer uma picareta de fé, uma, uma armadurinha, tá bom, não dá pra fazer isso daqui, não, eu acho que dá, Dá pra fazer? Dá pra fazer, né, dá, 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 eita, poxa, tá bom, Agora, deixa eu, peitoral, não dá pra fazer o peitoral, não dá, não dá, não dá pra fazer o peitoral ainda, não dá, Para, mas nós temos mais um ferro, nós temos mais um ferro, nós temos mais dois ferros, parabéns, o pai é muito bom, agora, peitoral de ferro, vai, 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 vem, 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 Finalmente, 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 ae, agora fazer o peitoral, de ferro, olha só, tamo equipadão, olha só, mas é que, mas tá bom, mas já tá evoluindo já, pelo menos evoluindo não está, É, mas vai precisar, mas vai precisar, mas vai precisar, mas vai precisar do que eu tô pensando mesmo, Deixa eu ver aqui, se tem nada no baú, né, Tem nada no baú, tem nada, Ai, 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 ai aqui ai 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 picareta de ferro ai deixa eu pegar aqui a picareta traque aqui com você e agora bora mil tá bom bora continuar a picareta de madeira tá quase do dia vamos 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 ta indo ta indo vamos conseguir quebrou mas pelo menos nós ta com bastante coisa pera ai só precisa de mais 2 de mais 2 de mais 2 ferro pra mais conseguir fazer uma uma botinha ainda bem velho nós logo logo vai ter uma botinha mas gente logo logo tem botinha esse que é bom logo logo mais tem botinha eita poxa vai vai oh galinha galinha olha só olha só vaca você tem um novo amigo olha só você vai ser a calopecita júnior tá vou ter que fazer um novo espacinho aqui pra vocês eu acho tem que aumentar tem que aumentar olha só já tenho 64 terras eu não tinha visto vai vamos fazer um bom eu vou dar uma espação aqui pra vocês tá tá animais tá tá animais tá 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 voquinha váquinha falar tá não quer falar tá se ela não quer falar tá não vou brigar ela quer saber eu vou deixar assim né vamos deixar assim por causa que daí fica mais da hora vamos 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 olha só pera cadê a galinha galinha é é verdade ela 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 era a calopecita júnior mesmo pelo visto né pelo visto ela era a calopecita júnior mesmo né na verdade nem era júnior era de verdade agora já tomo com bem de uma espação aqui pra os animais pra eu por causa que senão mas não vai ter nada aqui pra pra fazer nossa casinha e daí nós tem que fazer também um cercado pra colocar esses animal as ultimas 3 terras e pra finalizar pronto aaaah quer que eu coloque aqui vaquinha vou colocar aqui pra você pronto vaquinha tá feliz agora agora vamos fazer nossa casinha aqui daqui vai ser minha casinha bem humilde né ixi de novo é vamos dessa daqui vai ser minha humilde moradia né por causa aqui daí nós pelo menos vai ter algum lugar pra morar né por causa que senão imagina a gente já tivesse aqui e não tivesse lugar pra morar nem que seria algum mesmo agora acabei de gastar duas pernas pra nada na verdade era três Deixa eu usar aqui A laje de pedido cura Pra fazer um tetinho Pra nós Mais Deixa eu pegar aqui Tora Não é madeira, é tora É tora de bétula Pra nós fazer aqui Aqui Aí Será que tem mais? Não tem Mãe não É, mas pelo menos Nós temos um lugar pra morar agora Olha só Vaquinha Aqui vai ser nossa nova Casinha, tá? É E Tá bom, né? Tamo ficando mal já Deixa eu Deixa eu fazer Maneira, né? Tá Tá boa Tá lavando o negócio aqui Deixa eu fazer aqui Uma tocha aqui Pra colocar na minha casa Que tá escurando Que tá escura, né? Nossa, velho Que susto Esqueci que Eu esqueci que Que essa daqui Era a ligação Do meu celular, velho Que susto Tá bom Tá bom? Agora Vamos fazer um cercadinho pra você E agora O que que dá pra fazer? Qual que é o nome mesmo? É... Cerca, né? Ah, de novo, velho Que susto, velho Do nada Cerca Era Travou Ah Travou Tá bom Deixa eu fazer aqui Umas Corte Graveto Tá bom? Agora Dá pra fazer Três Eu achei que dá pra fazer nove Deixa eu fazer mais Tá bom Dá pra fazer mais Agora já dá pra fazer doze Tá ruim? Não tá Agora Só deixa eu Pegar Como que não dá pra fazer? Tá bom As de carvalho Tá bom As de... Ah Portão de bétula Ah Tá faltando Só Só os Aê Agora dá pra fazer Dois desses Daqui, né? Só fiz um Ô, vaquinha Você tava me cheirando aí Por que, oxe? Do nada Que isso? Que susto Tá bom Tá bom Agora Tão com o cercadinho Aqui Da você Vaca Né? Onde que eu vou colocar O cercado dela? Aqui, ó Seu cercadinho Vai ser Seu cercadinho Seu cercadinho Humilde Ó Portão de bétula Pronto Agora Vaquinha Vaquinha Vem cá, vaquinha Vem Vem cá, vaquinha Vem Vem Vem, vaquinha Vem Vem cá, vaquinha Vem Vem aqui Vem aqui Vem aqui eu não quero, na verdade eu não coloquei por causa que eu não posso será que dá pra fazer pelo menos uma cortinha? tá bom, vou fazer umas cortinhas é minha cortinha tá boa, minha cortinha tá boa né, né Vaquinha, que minha cortinha tá boa vem cá Vaquinha, vem vem cá Vaquinha, vai, vai vem cá, vem vai lá vai lá, vai Vaquinha, vai pra lá Vaquinha entra aí, entra no cercado entra no cercado vai, vai conseguimos conseguimos, finalmente colocar você no cercadinho agora não tem como eu te matar né não tem como você cair no Void tá bom, tá bom, eu tenho comida infinita aqui no jogo, né ah, Calopecita Júnior, Júnior já abri aqui vem, vem Galinha vem, vem Calopecita Júnior, Júnior não sai daí não sai daí ô Galinha ô Galinha ô Vaquinha tá tão difícil de colocar vocês lá dentro vou fazer um cercadinho pra cá então tem que arrumar trigo pra vocês será que, será que eu tô pão? tem o batata ovo olha só dá pra eu passar o ovo nenhum dos dois foi tocha dá pra fazer, né deixa eu fazer aqui um graveto agora fazer uma tocha tá muito tá muito escuro aqui ô, cadê a Calopecita Júnior, Júnior ô Vaquinha ô as Calopecita as Calopecita só tá sumindo aqui nessa série coitadinha estão tudo morrendo Vaquinha, agora volta pro seu novo cercado volta, 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 volta sacanagem de novo vai vai Vaquinha Vaquinha, vai 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 pra lá senão nós vai ter vai pra lá senão nós vai ter va va vaca vai vai pra lá senão eu vou ter que comer vaca esquentada vai pra lá vai pra lá pra lá vai pra lá Vaquinha vai vai pra lá Vaquinha vai pra cá aí você vai pra cá sai não é pra ir aí ô, burra vai pra lá vai vai ae ae finalmente né era só o que me faltava diamante 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 não não é lápis azul vei que raiva de novo lápis azul pule pô pô nós vai ter que pegar uma picareta de diamante de novo no caso no caso aqui se não nós vamos pegar acho que eu fui meio burro de de pegar na verdade eu fui muito burro de fazer não 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 pode ser não pode ser não não pode ser não pode ser uma ovelha finalmente uma ovelha glória a deus glória a deus nunca foi sorte sempre foi deus o o ovelhinha vai pra lá ovelhinha 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 você vai que eu vato você vai que eu vato as dramas vai que eu vaco você vai que eu vato das drama o amado você vai que o vapor tudo tudo vai tentar vai aí vai ae Duas ovelhas Uma ovelhinha E uma vaquinha Agora eu não tenho como Como Agora vocês Não façam nada, tá? Tá bom? Vocês aí? Duas? Vocês duas? Fiquem aí Calopecita Júnior Júnior, 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 Júnior Caramba, finalmente você apareceu Vai pra lá, vai Aê Agora eu já tô com os Três animais básicos Mas ainda falta o porco, né? Falta o porco Quando vier porco Daí que vai ser muito bom, né? Consegui daí? Por causa que daí A gente vai conseguir Muita coisa boa Sério A gente vai ter A gente vai ter Uma Uma Ah não, sacanagem Que de novo a galinha Júnior, Júnior, Júnior Subiu Cadê? Ué Como que você foi par... Como você foi parar... Aí Eu acho que eu tenho que tapar aqui Eu tenho que tapar muito aqui Pra você não sair de novo Sai Vai 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 antes que a... Vai antes que a vaca saia de novo Entra aí Vaquinha Entra aí Pô, essa... Esses bichos eu tô tentando me tirar do sério Só pode Olha só isso daqui Parece um chiqueiro Você vai vir comigo Você vai vir comigo, tá? Tá? Vou tentar... Você vai voltar pra lá? Você vai voltar pro chiqueiro Você vai porque eu tô mandando Você vai porque eu tô mandando Pronto Menos uma Menos uma pra fora Ah, ah, ah Lel, 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 lel Casinha minha Casinha do mel Não é Casinha do salmo é o mel Não, não, não Não foge, galinha Ai Ai Ai, 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 ai Não, não, não Ui Já sei Vou levar vocês Daí vai Vai, subi Aê Subiu Você também, Vaquinha De novo, propaganda Eu aguento mais, propaganda Vai Vai, subi Vai aqui Subi Vai aqui Pô, Vaquinha A Vaquinha tá Tá me tirando do sério Já Ela Ela não quer Ela só literalmente Não quer Pô, Vaquinha Pô Eu vi Olha só o cercadinho Que da hora o cercadinho Tem até uma árvore lá Agora que eu vi Tem até uma árvore lá pra você E não, você quer ficar Você quer ficar Você quer ficar pra fora Você quer ficar pra fora Você quer ficar pra fora Vai pra lá, vai 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 pra lá Vai pra lá A mãe é chata A mãe é chata, viu Mas que vaca chata Como que eu tô conseguindo Como que eu tô conseguindo aguentar Essa vaca Sério Essa vaca tá me tirando do sério Vai Vai lá, Vaquinha Vai Vai lá Sobe lá, Vaquinha Sobe lá Sobe lá Vaquinha Se você sair Daqui Quando eu abrir o portão Ah, não Você também não sai da frente, né Burra Vai Acaburra Vai 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 lá Não Não Tá indo pro lado ao contrário De novo Vai pra lá Sacado Hoje Você Tá me desafiando Ah, não Não aguento mais Não aguento você Pronto Agora Agora Eu finalmente Consegui Colocar A Vaca A Vaquinha Dentro Dentro do Cercado Finalmente Ixi Vamos ter que fazer Cinco ferros Vamos ver Tá bom Nós temos cinco ferros A gente só precisa De três ferros De três ferros Só Só isso Vamos fazer Uma picareta De ferro Pegar Isso Daí Um Na verdade Nós só Precisamos De um Por causa Que eu já Tenho E o Dois Ah Sacanagem De um Vai Vai Agora Agora Nós Conseguimos Fazer Finalmente Uma Uma Picareta De ferro Olha só Picareta De ferro 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 Ae Uma Picareta De ferro Agora Nós Conseguimos Quebrar Finalmente Diamante Olha só Primeiro Diamante Eu Consegui Vaquinha Júnior Você Vai Pelo Menos A Vaquinha Júnior Pelo Menos A Vaquinha Júnior Tá Me Obedecendo Mais Do Que A Vaquinha Júnior Você Quer Virar A Vaquinha A Vaquinha Normal Volta 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 Mas É Burra Memo Tome Aguento Essas Vaca Burra Dei até XP E Ainda Ganhei Sacalagem De novo A Vaquinha Vai Você Me Obedece Vai Vaquinha Júnior Júnior Tá Bom Ela Foi Agora Pelo Menos Uma Vaquinha Sobreviveu Ficareta De fé Vai 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 De novo Pô Já Tô Chocando Bravo Já Só Veio Pô Será que eu tenho mais ferro Eu tenho três ferros Ó Já consigo Já consigo fazer Uma botinha Finalmente Finalmente Vou conseguir fazer Tão esperada a botinha Ou talvez Ou talvez Eu consigo fazer um capacete Um capacete Ou uma botinha Eu acho que seria melhor Fazer um capacete Gosto Que ele dá mais proteção Eu acho Deixa Deixa eu Deixa eu pegar aqui Daí Daí ó Ó Ó Finalmente Tão mais equipado Feito Pai Olha só Ó Já estamos O bicho Tá saindo Da jaula Já Logo Logo Lá está Logo Logo Lá já Tá Ful Logo Logo Lá já Tá Ful Ful Ferro Ful Ferro Querendo É de pedra É não É lápis Lazuli Que raiva Me trollaram Aqui Veio Eu já achando Que era diamante De novo Chardice Mais um ferro É Na verdade Mais um ouro Né Confundi O porquinho O primeiro Porquinho Que nasceu Aqui Parabéns Você é o primeiro Porquinho E parabéns Para a ovelha Também Ela também É a primeira Ovelha Que a gente Teve Né Ó Pelo menos Pelo menos Cenor Eu tenho Cenor Eu tenho Cenor Eu tenho Né Vem cá Vem Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eita aqui Vem Daí Ó Aê Tamo com cerca Já tamo com todos os animais Básicos aqui Já tamo com todos os animais básicos Agora nós já tá com a fase de dia completa Pelo menos uma fase de dia completa Nós já tá Agora pá Então foi Então agora pá Vem agora Aê Picareta de pedra Tchau Machado de madeira Não foi O negócio Simplesmente Não foi Ah não De novo Pô Eu acho que eu já consigo fazer Uma botinha Mas eu Eu me esperando Aqui eu consegui Um monte Hoje eu consigo fazer Uma 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 botinha de ouro Né Só vai ficar Faltando a calça Né Porque daí a calça Eu vou fazer diamante Isso vai ficar melhor Né Daí eu já vou Tá todo equipadão Vem Já vou tá todo equipadão Vem Dá pra acreditar Que eu tô ouvindo How is this my problem? Hum O negócio aqui Sei Não Eu não tô zoando Eu tô mesmo Ouvindo Olha só Se alguém mais tiver ouvido Fala aí nos comentários Olha só Ó Ó Ó Já estamos Já estamos Será que dá pra colocar Não dá pra colocar O diamante No lugar do escudo Se desse Seria muito bom Desculpa Desculpa Baixado uma dor O que? O negócio é o Lovato Vasco Agora que é pão Mais uma galinha Mais uma galinha Olha só que sorte a minha Mais uma galinha Galinha Parabéns você É uma nova galinha Já estamos Duas calopecitas já Ai 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 Nossa Que susto Quase que eu caio aqui Vai Vai lá galinha Vai lá galinha Sobe lá Sobe lá Sobe lá Vai 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 Sacanagem Porquinho Pelo menos Porquinho Eu consigo atrair Pelo menos O porquinho Vai 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 Não 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 Vai pra lá Jé Não vou deixar O vinho Não vou deixar Vocês Saírem desse cercadinho Nem Que a vaca Puxa Vaca Tosse aí Não Por favor Tosse aí Não Não tosse Vaca Por favor Não tosse Aí A vaca Não tosseu Então vocês Não vão sair Desse cercadinho Nem que a vaca Sui Tosse aí Que 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 Cê Cê é chato Cê é chata Cê tá complicada Cê tá complicada Hum Por que Por que que as galinhas São as mais chatas As galinhas São São Do verdade Todas Ó Ó Finalmente Um baú Veio Não conseguia Ver um baú Fazia Dia Fazia Fazia Um dia Deixa eu ficar Aqui Ó Ó Ó Pau Ó Não Pera 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 E se você não sabe O que que eu tava precisando Eu tava precisando Muito Disso aqui Pra fazer o portal O portal do nerd Só que daí eu não tinha Isso daqui ainda Não tinha o balde de lava Então Eu tenho Eu vou colocar aqui Ele Pera Semente na boca Bem Mas Mas Finalmente Nós Temos Um jeito De Finalmente Nós temos um jeito De fazer o portal Do nerd Ai 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 Seria tão bom Se eu tivesse No criativo Agora Mas Que pena Que eu não Tô Aê 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 Vai 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 Foi Agora Aqui Temos Agora Temos aqui Lava E água Ai 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 Susto Ai Susto Eu acho Eu acho que é melhor Eu fazer aqui Uma parede Senão Não vai dar pra Sobreviver Aqui não É Mas finalmente Conseguimos o primeiro Objetivo Que era fazer Que era fazer O que O que era Conseguir Um baby porquinho Consegui um baby porquinho Conseguiu Mais um baby porquinho Na verdade Eita Poxa De novo Não Você não vai Fazer eu passar Aquele perrengue Não Putz grilhas Mais um Aê Agora Eu tô gostando Vai pra lá Cabeçudinho Vamos ter que colocar aqui Pra bloquear aqui O negócio Senão Mas Não Sobrevive Na verdade Nós só precisar De muito Mais E Temos Finalmente 61 Terra Olha só Já que nós Tá com muita Terra Dá pra Dá pra Tapar Tudo Aqui Daí Daí Ó Daí Nós fecha Aqui Tudo Pra Não Ter como Pra Daí Não tem como Ah Não tem Pra não ter como Eu morrer Aqui Deixa eu cair Aqui E Daí Finalmente Nós vamos Conseguir O que eu tava Querendo Fazia Dias Fazia um dia Fazia dias No Minecraft Que eu queria Que eu queria Fazer isso Daqui Uma enxada De madeira E você Diz Ah Porque eu sei Que é uma enxada De madeira Eu quero Fazer isso Daqui Temos 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 Então, se vocês querem mais vídeos de SkyBlock, eu posso até trazer aqui no canal, mas se vocês não quiserem, tá bom, né, se vocês gostam do vídeo, se inscreve no meu canal, até o rumo do Zulião, então, falou, e tchau, e até o próximo vídeo!